Queridos amigos, é muito bom poder estar aqui na CEAI, Sociedade Espírita de Assistência e Estudo, poder estudarmos juntos temas tão importantes para os nossos corações. Na noite de hoje a gente vai fazer uma palestra que é de uma série chamada Espiritismo, Mitos e Verdades, onde a gente vai tentar encontrar algumas concepções ou algumas interpretações que talvez não tenham sido as mais adequadas. E a gente vai trazer aqui um contraponto para que a gente analise e verifique realmente a orientação mais adequada. Vamos começar recorrendo ao Espírito Amaral Ornelas pela psicografia de Chico Xavier do livro Doutrina e Vida, da editora Céu, Centro Espírita União, e ela se chama Homenagem a Kardec. Trouxeste Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora, e onde estejas, serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida, além da morte, esplende e soberana. Escuta a gratidão da terra, em toda parte, a alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste, herói, exterminaste as trevas, recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso preito de amor, nutris nos tributos da história. Então fica o carinho de Amaral Ornelas, homenagem a Kardec, que eu faço porque eu devo a minha vida também a este senhor, Allan Kardec. Eu teria cometido suicídio se não tivesse conhecido a doutrina consoladora dos bons espíritos. Então vamos ver, então, uma dessas temáticas, que é o suicídio, verdades e mitos, e falar um pouquinho sobre prevenção e esperança. Indicar alguma bibliografia para vocês, o livro dos espíritos, claro, o Evangelho segundo o Espiritismo, outra obra fundamental, o livro O Céu e Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, também de Kardec, Um Pinga-Fogo com Chico Xavier, do jornalista Saulo Gomes, muito querido, ou a obra específica sobre suicídio do jornalista André Tegueiro. Ele vai ter uma obra chamada Viver é a Melhor Opção, inclusive todos os direitos são cedidos ao Centro de Valorização da Vida, o CVV, uma instituição muitíssimo respeitável. Memórias de um Suicida, o clássico e muito importante para todos nós, de Ivone do Amaral Pereira, aliás, psicografia, é do espírito Camilo Castelo Branco, um escritor português, e ele vai utilizar um pseudônimo chamado Camilo Cândido Botelho, para evitar problemas com a família. Tem um livro e também CD de áudio, do nosso estimado Gerson Simões Monteiro, lá do Rio de Janeiro, ele já está no mundo espiritual, chamado Suicídio e Suas Consequências, uma coletânea muito importante de estudos, de casos, a respeito do suicídio. E vídeos que vocês encontram, inclusive, no YouTube, vídeos muito bons, como o do psiquiatra Dr. Sérgio Luiz Lopes, da Associação Médico Espírita de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Prevenção do Suicídio e um dos mais novos, bem completos, Suicídio, Uma Grande Ilusão, muito importante para nós. A gente também tem o DVD da nossa querida Sandra Ventura, Memórias de um Suicida, com vários episódios, videoaulas, que ela tem ministrado. Ela é uma profunda conhecedora da obra de Ivone do Amaral Pereira. Nós temos também, de modo preventivo, DVDs e CDs de seminários sobre depressão e alegria de viver, seminários sobre auto-amor, felicidade e auto-perdão, palestras sobre obsessão espiritual e socioterapêutica, ela faz parte desse seminário sobre depressão, e uma palestra sobre suicídio, verdades e mitos, já está gravada, já tem no YouTube, vocês podem conferir lá também, está certo? E a palestra, a cura pelo amor e pela compaixão, que a gente vai ver, que é o melhor tratamento para a família, é a melhor solução para a família ajudar os nossos irmãos suicídios. Vamos aprender então na noite de hoje. Bom, meus amigos, vocês já devem ter ouvido falar um pouquinho sobre as estatísticas, mas a gente está cada vez mais preocupado com o suicídio, porque se estima cerca de um milhão de suicídios por ano. fora aqueles países que não informam, fora aqueles acidentes, entre aspas, que a pessoa deseja se matar, mas como não deseja que ninguém saiba, ela pega o seu carro em alta velocidade e se atira contra um obstáculo, levando à morte. E normalmente, sob efeito do álcool, normalmente o suicida faz uso de álcool antes de cometer esse ato. Então, seria um suicídio a cada 30 segundos e também com a informação. E quais seriam as principais causas do suicídio? Bom, meus amigos, a principal é o materialismo e a incredulidade. Então, Kardec já havia nos falado sobre isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, e vai dizer que o Espiritismo, bem compreendido, é o melhor antídoto contra a loucura e contra o suicídio. Melhor preservativo contra isso. A depressão também, antes a gente tinha depressão, mas não tinha tanto materialismo, é por isso que tem tanto suicídio hoje. Havia depressão, mas as pessoas tinham fé, acreditavam em Deus, não havia essa epidemia de materialismo, de ateísmo, que é terrível para nós. E a gente tem que aconselhar as pessoas que não acreditam em Deus para não divulgarem essa doutrina. Então, meu pai, que ele é ateu, apesar de um homem extremamente bom e generoso, ele, certa vez, estava reclamando lá com a gente, a gente fazendo prece na hora do Natal, minha família toda religiosa, e eles, não, a minha parte eu dispenso, e não sei o que, ficou assim, desfazendo um pouquinho da gente. Eu depois falei, papai, olha, a gente tem que analisar o que Jesus nos ensinou. Ele ensinou que pelos frutos conhecereis a árvore. Então, a gente tem que ver quais são os frutos das doutrinas que a gente abraça. Por exemplo, quais são os frutos do materialismo? O senhor é a favor do suicídio? Não, não concordo. O senhor é a favor do aborto? Não, jamais. O senhor é a favor do crime, da corrupção, da sonegação de impostos, da fraude, do estupro, tudo isso é consequência da sua doutrina, chamada materialista. Então, a gente, o senhor não deve nem divulgar, porque na hora que você divulga, você está patrocinando todos esses crimes, todos esses problemas muito graves do ser humano, a falta de esperança e tantos outros problemas que levam também ao materialismo. As causas espirituais, Allan Kardec vai estudar isso muito bem na sua obra, inclusive no Livro dos Médiuns, tem um capítulo 23 só sobre a obsessão, a obsessão dos médiuns, e a gente aprende que há três tipos principais de obsessão, simples, fascinação e subjugação, quando o espírito toma conta da nossa força de vontade, a nossa força de vontade, ou às vezes até dos centros motores, fazendo com que a gente age de maneira que a gente não deseja, e a princípio a palavra possessão, Kardec não deseja utilizar, mas lá no Livro A Gênese, é uma obra posterior, ele vai dizer que há casos de subjugação que são tão graves, que merecem ser chamados, sim, de possessão. E isso é muito importante a gente saber, porque alguns casos de suicídio, pessoal, a pessoa está possessa. Hoje nós temos casos de depressão tão graves, enfermedades psiquiátricas também tão graves, dependência química também no último grau, que a pessoa está tomada pelos espíritos. É como aquele caso da Margarida, vocês lembram do livro Libertação, de André Luiz, para o Chico Xavier? Ela está deitada prostrada, e há dois espíritos hipnotizadores, se revezando 24 horas por dia, insuflando pensamentos de ódio, de derrota, de depressão, de suicídio. São colocados também espíritos que perderam transitoriamente a forma humana, os ovoides, vampirizando, sugando as suas energias, e ela está completamente prostrada. Meus amigos, se a Margarida tivesse cometido suicídio, ela não sabia o que fazer. Então, um caso de obsessão gravíssimos, como nós temos visto hoje, Kardec estuda isso no livro A Gênese também, ele fala da vulgarização da mediunidade, mostrando que, no final dos tempos, a mediunidade ia ficar cada vez mais comum, confirmando a profecia de Joel, que a gente falou aqui da vez passada. Dependência química também está muito associada ao suicídio, tem que ficar atentos àqueles nossos entes queridos que começam a entrar na dependência química. O bullying entre os adolescentes e as crianças, o bullying nas escolas, meus amigos, é um absurdo. E hoje a gente tem o cyberbullying, o bullying da internet. As crianças fotografam, filmam a outra, às vezes até em relacionamentos sexuais, e ali colocam na internet para os amiguinhos, nas redes sociais, e a pessoa sofre muito. A gente tem visto vários casos de pessoas assim, e é uma menininha até recentemente, uma jovem de 12 anos de idade, tem um videozinho explicando na internet, ela vai pedir desculpas por não ser tão bonita. Vai ser pedir desculpas por não ser tão atraente, tão inteligente, etc. Mostrando que ela tinha sido vítima de bullying, e ela vai cometer o suicídio. Ela filma o suicídio, transmitindo ao vivo pelo Facebook. Foi tirado do ar o vídeo, mas tem vídeos falando sobre ele, explicando e esclarecendo. Causas culturais, nas diversas sociedades sociais também, como nós vimos, psicológicas, e aí nós temos um vasto campo, não é? E é muito comum também, suicídio, um caso de abuso sexual na infância, sobretudo daquelas figuras mais importantes, como o pai, como o padrasto, e a criança guarda aquela culpa e se acha suja, se acha que ela mesmo deu causa àquilo, ela não sabe elaborar muito bem aqueles pensamentos, então tem que ficar atento também a crianças abusadas. Influência de livros, Romeu e Julieta, de Shakespeare, é o clássico caso, e também de Goethe, em 1774, o sofrimento do jovem Werther, que acabou provocando um suicídio em massa na Europa das pessoas que liam esse grande autor. E aí a gente vai ver como os livros influenciam também. É chamado até o efeito Werther. Até a imprensa tem divulgado muito pouco o suicídio, de maneira assim, a fazer um silêncio combinado, mas hoje em dia se sabe que é muito importante se falar sobre o assunto com propriedade, com conhecimento, mas sem, é o quê? Estimular, divulgando o suicídio com detalhes, etc. Influência de filmes, de artistas, a culpa que leva à obsessão e muitas vezes para a depressão, a síndrome pós-aborto, é muito comum nas mulheres que praticam o aborto, sobretudo quando chegam na menopausa, um sentimento de culpa muito grande, conduzindo à depressão, a transtornos psiquiátricos, inclusive 155% a mais de suicídios. A gente sabe que é por causa da obsessão do bebezinho, que normalmente não a perdoa, aquele espírito pode se vingar. Então, ficar atento a isso também, à questão do aborto. Crenças equivocadas, como aquela atriz Sibeli Dorsa, ela, apesar de ser de uma religião afro-brasileira, que eu tenho certeza que não aceita o suicídio, ela dizia, não, Deus vai me perdoar. O seu marido havia se suicidado, e ela vai achar que quer se encontrar com o seu amor. Muitos casos de relacionamento afetivo são assim. A pessoa deseja encontrar com o ente amado, e vai afastar-se cada vez mais. A gente precisa esclarecer essas questões. Conflitos afetivos, então, as separações amorosas, meus amigos, como é comum. Porque a pessoa, às vezes, deseja se vingar da ex, do ex-marido. E, como nós vimos até na imprensa, pessoas que matam os filhos, e depois cometem um suicídio. Para se vingar da esposa, não, você não tem ninguém, e nem vai ter os filhos. Então, é muito importante ficar atento àquele nosso familiar, que está passando por uma desilusão amorosa. Sobretudo, na juventude, que a gente tem aquelas paixões malucas, a gente se apaixona, a cada mês a gente se apaixona, familiares também, conflitos familiares e sexuais. É uma das principais causas de morte entre os nossos irmãos homossexuais, é o suicídio. E, curioso, dois grandes pesquisadores, Bertolotti e Fleischmann, vão dizer que, em mais de 90% dos casos, caberia um diagnóstico de transtorno mental. Ou seja, em mais de 90% dos casos do suicídio, tinha tratamento, tinha medicação, tinha psicoterapia, tinha vários recursos, a própria casa espírita, para ajudar naquele transtorno psiquiátrico. Então, vejam como é importante a gente falar sobre esse assunto, e orientar que as pessoas busquem ajuda. E Chico Xavier, no livro Chico Xavier em Goiânia, vai responder aos entrevistadores sobre medicação psiquiátrica. E Emmanuel vai dizer que nós devemos prestigiar, no máximo, usar as conquistas da medicina psiquiátrica, da psicoterapia, da análise. Os nossos irmãos psicólogos podem ajudar muito também. Então, Emmanuel fala, então, espiritismo, o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médio. Tem que usar, sim, a medicação. Qual o problema? Aqui tem boa parte, então, a maior parte são os transtornos de humor, entre eles, depressão, transtorno bipolar, aí os transtornos de dependência química, e outros de personalidade, etc. Então, alguns fatores de risco, transtornos mentais, fatores sociodemográficos, psicológicos e condições clínicas incapacitantes também. Então, transtorno de humor, transtornos mentais, decorrentes de dependência química, transtorno de personalidade, principalmente o borderline, narcisista e antissocial, esquizofrenia, transtornos de ansiedade, principalmente quando tem associado uma comorbidade com uma droga. Por exemplo, alcoolismo com depressão, craque com transtorno bipolar, aí você agrava o problema, tá? Sexo, sexo masculino, que os homens usam métodos mais eficazes de se matar, idades entre 15 e 35 anos e acima de 75, tem que ficar atento, estratos econômicos extremos, estão muito pobres ou muito ricos, residentes em áreas urbanas, é mais comum, desempregados, aposentados, aposentadoria muitas vezes leva para a depressão, tá? Então, se o governo precisar mexer na nossa aposentadoria, não fique muito triste não, porque aposentar normalmente muitas vezes leva para a depressão, tá? Que é a inatividade, não vamos ficar inativos, vamos trabalhar na casa espírita, colaborar aqui na nossa casa, nos trabalhos sociais, isolamento social, ser solteiro, separado, pessoal, casar, é ótimo, é muito bom para o espírito evoluir, né? Aprende a ter paciência, renúncia, resignação e tal, perdão, e também protege contra várias doenças, a pessoa vive mais e muitas vezes reduz muito o nível de suicídio, ter filhos também, tá? Ter filhos ajuda, a pessoa ser migrante, né? Então, ser imigrante ou emigrante também agrava, e a pessoa ter, é, sem religião também, e eu acrescentei também, esse pessimismo generalizado, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, Kardec estuda isso no livro, Obras Póstumas, sobre a fotografia e telegrafia do pensamento, ele fala que se nós soubessemos como nossos pensamentos influenciam a coletividade, nós seríamos muito mais responsáveis, então essa mania que a gente tem, e a nossa imprensa também, de comparar o Brasil com o Canadá, com a Noruega, com os Estados Unidos, a gente é diferente, mas a gente está em uma condição muito melhor, a gente está no índice DH 79, são quase 200 países no planeta, Moçambique está em 180, lá o pessoal não tem nem o que comer, e a gente está em um excelente país, com grandes recursos, com muitos avanços, com muita coisa, que a gente deveria ficar feliz e não ficar só criticando, vamos comparar o Brasil lá, com o Moçambique, vamos conhecer o Fraternidade Sem Fronteiras, aquele projeto que ajuda as crianças órfãos lá, aí você vai ver como a gente tem um país que tem motivo de orgulho, então nessas rodas, nas redes sociais, não fiquemos falando mal do nosso país, porque isso gera um pessimismo nas pessoas generalizadas, quantos brasileiros deixando o Brasil? Os investidores deixam de investir, as pessoas compram menos, então é ruim para a economia, e é ruim para a psicosfera que envolve o nosso planeta, psicológicos, perdas recentes, perda de figuras parentais na infância, pai ou mãe, dinâmica familiar conturbada, datas importantes, ficar atento no Natal, no Ano Novo, é muito comum o suicídio nessa época, reação no aniversário também, personalidade com traço significativo de impulsividade, agressividade, humor lábio, doenças orgânicas incapacitantes, dor crônica, lesões que desfiguram a pessoa, permanentes, epilepsia, trauma medular, neoplasias malignas como câncer, AIDS, tem que ficar atento ao nosso ente querido que está com essas enfermidades, tá? Então, os principais fatores de risco são, histórico de tentativa de suicídio, então se a pessoa já tentou, muito provável que tente novamente, é o maior fator de risco, transtornos metais, e eu acrescentei aqui também o materialismo. Os principais meios empregados, armas de fogo, e é muito importante a gente manter, ou se reformar, reformar muito pouco, o estatuto do desarmamento, porque se você tem um revólver em casa, meus amigos, você fica tentado, parece que fica chamando a gente para pegar. Uma briga de bar que terminava com os tapas, se você tiver armado, você mata a pessoa, muitas vezes alcoolizado, então não vale a pena ter armas em casa. O bandido sempre pega a gente surpresa, o policial é morto normalmente com a sua própria arma. O bandido toma a arma dele e mata. Então a gente tem que tomar muito cuidado, eu falo isso com conhecimento, eu sou policial federal, salto, overdose, envenenamento, afogamento, enforcamento, fogo, cortar os pulsos. E qual é o maior mito sobre suicídio? Bom, o principal pessoal é dizer que cão que ladra não morde. Morde sim. Não digam isso. No suicídio, a pessoa normalmente fala ou dá sinais que vai cometer o suicídio. Tá? Então vamos aprender os principais sinais. Então se a pessoa fala sobre o suicídio, eu vou me matar, eu gosto de morrer, eu não queria ter nascido, a ausência e abandono de planos futuros, falta de esperança, obter os meios para tirar a sua própria vida, como comprar arma, estocar comprimidos, isolar-se do contato social e querer ficar sozinho, apresentar mudanças de humor, como ser emocionalmente eufórico, um dia profundamente triste, no outro, depressivo, se mostrar muito preocupado com a morte ou violência, sentir-se preso ou sem esperança, aumenta a mudança do padrão do uso de álcool ou drogas, mudança importante da rotina normal, incluindo os hábitos alimentares ou de sono, e fazer coisas arriscadas ou autodestrutivas, como drogas, dirigir prudentemente, buscar brigas ou confusões perigosas, se despedir das pessoas, dos amigos, olhem a rede social dos seus filhos, para ver se eles não estão publicando alguma coisa desse tipo, e a pessoa tem alterações de personalidade, está muito ansiosa ou agitada, tudo isso, outro mito muito perigoso, crianças não se matam, pessoal, era muito pouco, agora, de 2000 a 2015, aumentou 65% o suicídio de criança de 10 a 14 anos, 10 anos se matando, e eu sei porque eu pensava em me matar, tentei o suicídio, o primeiro foi que me impediu, quando eu tinha cerca de 10 anos de idade, uma obsessão muito grave, as provas tendem a se repetir, a gente é tentado muitas vezes naquilo que falhou em outra vida, eu como já cometi suicídio em uma vida passada, eu tinha essa propensão de passar por essa prova de novo, 45% nos jovens de 15 a 18 anos, nos últimos 15 anos, e o número de crianças e adolescentes hospitalizados, por tentar suicídio, pensar nisso, dobrou, em menos de uma década, dobrou, então, cada vez mais, jovens e crianças se matando, então, suicídio direto, na doutrina espírita, a gente aprende também do indireto, o inconsciente, como narra André Luiz, no livro Nosso Lar, a gente vai ver aqui, não é rapidamente, só uma informação a mais, aqui do livro O Céu e o Inferno, vai dizer o seguinte, que o suicídio não consiste apenas no ato voluntário, que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente, para apressar a extinção das forças vitais, é diferente do Nosso Lar, porque Lar é inconsciente, aqui ele está falando que, você fazer conscientemente, é você também, é uma espécie de suicídio, está na mensagem, o pai é esse concrito, o conscrito, no capítulo 5, suicidas, tá? aqui tem a narrativa do Nosso Lar, por que que André Luiz foi considerado suicida indireto? Bom pessoal, ele contraiu um câncer, e esse câncer foi agravado por quem? Pela sífilis que ele contagiou, contaminou, ele, essa biografia foi mudada, a gente não sabe direito quais eram as doenças de André Luiz, aquilo ali, está mudado, mas ele é o que? Na narrativa, ele vai contrair sífilis, tendo relacionamentos fora do casamento, ele vai contaminar, inclusive a sua secretária, a empregada doméstica, que vai mais tarde, ele vai encontrá-la, ela está cega, morreu cega, por conta da sífilis, que ele a contaminou, ele abusava também, dos seus procedimentos mentais, não eram adequados, vivia exasperado, irritado, sombrio, triste, captava destruidoras vibrações, naqueles que ouviam, a cólera, que ele alimentava, a raiva, a ira, a ausência de autodomínio, a inadvertência, no trato com semelhantes, ofendendo muitas pessoas sem refletir, tudo isso agravou muito o seu estado físico, prejudicando o fígado, os rins, e a sua tarefa foi reduzida a mero tentativa. Então, complementou o aparelho gástrico, com o excesso de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente, sem importância, olha lá, então a importância da temperança, e da gente evitar os alcoólicos, não é pessoal? Eu não bebo, e eu não sinto falta não, está certo? Quer se animar? Dance, dance que é uma maravilha, depois de 20 minutos ali, você, o corpo produz, endorfinas que produzem alegria, bem-estar, confiança, vale isso para o seu jovem também, se ele é muito tímido, e a gente normalmente usa o álcool para vencer a timidez, para poder ir paquerar, não é? Ensine, bote em uma academia de dança, eles vão reclamando, mas depois não quer nem fazer mais sair, de tão bom que é, a pessoa gosta de ver aquele dançarino, e as mulheres adoram, o cabal pode ser feio como for, mas se dançar bem, pronto, aí não falta par para dançar, é até para namorar, e vamos ver lá então de O Livro dos Espíritos, onde a gente vai tirar alguns mitos aqui com vocês, tá? Desgosto da vida, suicídio, de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Resposta, efeito da? Ociosidade, olha aí a aposentadoria, olha aí as pessoas muito ricas, ou em países muito ricos, que não tem que lutar muito, para a sua sobrevivência, lá no Haiti, onde tem muita pobreza, muito sofrimento, o índice suicídio é quase zero, enquanto que na Suíça, no Japão, nos países super desenvolvidos, é altíssimo, 40 por ano, no Brasil, 40 e meio por ano, é 10 vezes a mais, que o Brasil, o Brasil está no sétimo lugar, imagina, sétimo lugar, da falta de fé, e também da saciedade, então ficar plenamente satisfeito, a pessoa começa a ficar entediada, começa a ficar triste, começa a ficar achando a vida sem graça, por quê? Porque não tem desafios, a gente precisa de desafios para crescer, a gente reclama dos problemas, mas eles é que nos desenvolvem a inteligência, a capacidade de avançar, para aquele que usa de suas faculdades, com fio útil, de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem diário, e a vida se escoa mais rapidamente, ele suporta as vicissitudes, com tanto mais paciência e resignação, quando o trabalho é com o objetivo da felicidade mais sólida, e mais durável que o espera na vida espiritual. Então, 944, muito importante, tem um homem o direito de dispor da sua vida? Resposta, não, só a Deus assiste a esse direito, não é porque o corpo não nos pertence, o suicídio voluntário, importa numa transgressão desta lei, aí Kardec acha estranho e pergunta, não é sempre voluntário o suicídio? Resposta, o louco que se mata, não sabe o que faz. Então, olha aí que coisa importante, o pessoal louco na época de Kardec, era uma palavra que era para qualquer transtorno psiquiátrico grave, era chamado loucura. Então, hoje, essas depressões que a gente tem terríveis, essas possessões, esses casos muito graves, eles são, a pessoa está como se fosse louca, e a gente tem que saber disso, porque quantas pessoas na casa espírita vêm falar com a gente, com um ente querido que já cometeu suicídio? Eu tenho alunos lá na comunhão, no estudo sistematizado, que o pai morreu de suicídio, e eles foram conversar comigo, Nazarino, como é que está meu pai? Ele disse, olha, como é que estava a situação? Uma depressão profunda, remédio não dava jeito, a gente fez de tudo, ele buscou todos os recursos, ele disse, olha, ele não sabia direito o que fazia. Então, a gente analisar bem o livro dos espíritos, está certo? Agora, aquela pessoa que dirige em alta velocidade, será que isso é suicídio? Será que condenava uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Resposta, não há culpabilidade, quando não há intenção ou consciência perfeita da prática do ato, do alma. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Essa questão é a mais importante de todas. 9, 5, 7. Essa é a tradução do Evandro Nolito Bezerra. Muito diversas, ou seja, muito variadas e muito diferentes, pessoal, são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas, e em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Então, mito no espiritismo não é culpa da doutrina, é culpa nossa. Se vocês fossem um espírito e fossem psicografar um livro para esclarecer as pessoas, para evitar suicídio, vocês iam fazer o quê? Vocês iam narrar casos para chamar muita atenção, para aterrorizar as pessoas, para ninguém querer fazer, não é verdade? Esse é o caso de memória de um suicídio. Mas, na verdade, não podemos dizer que todo mundo vai para o vale do suicídio, pessoal, isso não é verdade. O que é que o Luís do Espírito diz? Que as causas são muito variadas, muito diferentes, dependem, não apenas determinadas. Então, vamos parar com essa história. Lá é uma região no mundo espiritual, como tem umbral, como tem regiões trevosas, abismais, sim, mas lá em Portugal, numa época, Camilo Castelo Branco morreu em 1890, com um tiro, não é? Será que de lá para cá não alterou, não tem mais recursos no mundo espiritual? Aqui a gente desenvolveu o antibiótico, a vacina, a anestesia, tantos recursos novos, será que lá não tem lei do progresso? Não, claro que tem. Então, é um caso grave para chamar a atenção da gente. Veja, eu cometi o suicídio na vida passada, o que aconteceu comigo? Encarnei com um transtorno bipolar, tem uma lesão na coluna, uma hérnia na cervical, surgiu com o passar do tempo, e depois descobri que tem água na medula. Por quê? Porque eu já me atirei de cabeça em uma vida passada. Ivone Pereira, quantas vezes ela se suicidou? O que a gente sabe? Três vezes. Quando ela reencarna, ela reencarna doente? Não, ela reencarna, o único problema dela foi o quê? Foi não poder casar. Coitadinha, ela era louca para casar, não pôde casar. E até reencontra o grande amor da sua vida, mas lá produzindo uma grandiosíssima médium. A gente vai ver outros casos também aqui, tá? Vamos ver aqui. Então, não há penas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre as causas que o produziram. A única causa para todos é o quê? Que ele não pode escapar, é o desapontamento, a decepção. Porque ele vai vir do outro lado da vida e continua vivo, e continua com seus problemas agravados ainda. A sorte, porém, não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam, purificam, afaltam imediatamente. Outros, em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromper. e a segunda mais importante, na parte da perturbação após a morte. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação após a morte? Então, conhecer o Espiritismo faz diferença na hora de morrer? Influência muito grande, porque o Espírito antecipadamente já compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são que maior influência exercem. Pode ser considerado aquele que abraça com a maior penura e se deixa morrer de fome? É um suicídio. Mas os que lhe foram causa ou que teriam podido impedir são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Então, mais culpado do que o suicida é aqueles Espíritos que induziram ao suicídio. Aquelas pessoas encarnadas também, pode ter sido o caso, ou aquele que tinha condição de ajudar e não ajudou. Então, vamos lá. Para qual seria o objetivo de ir para essas regiões intensivas de sofrimento, de purificação, porque purgatório, purgar é purificar, não é uma coisa ruim, é uma coisa desagradável, mas é para o nosso bem. Então, essa seria perda do fluido vital, porque a pessoa ainda tem muito fluido vital, porque a programação dele era viver mais tantos anos, o momento da morte, se a gente não cometer o suicídio, ele está programado, diz o livro dos Espíritos, e a gente aprende que esse fluido vital pode ser perdido de outras maneiras também. vocês lembram no livro Obreiros da Vida Eterna? Tem o caso do Dimas, quando o Dimas entra sendo velado o seu corpo depois de morrer no cemitério, vários Espíritos vampiradores estão lá e eles fazem aquela malgazarra, aquela festa, mas quando vem os bons Espíritos protegendo o Dimas, porque ele foi um trabalhador espírita, trabalhador do bem, não só por ser Espírito, mas por ser uma pessoa boa, e aí eles dizem, ah, esse aí é protegido, aí é abandono. Mas eles o quê? Eles vampirizam os fluidos vitais dos cadáveres. Então é uma maneira também de perder, até na hora, então tem outros recursos também, tá? O objetivo também é o isolamento para não prejudicar outras pessoas, e aí nós falamos aqui do caso da Margarida, a manipulação por Espíritos maus, e uma psicóloga espírita, ela fez uma regressão a vidas passadas, e se viu em uma tribo indígena, ela, cometendo suicídio por uma desilusão amorosa, ela pula dentro de um poço muito profundo, e nesse buraco escuro, quando ela abre os olhos, depois de morta, ela vê aquela escuridão, aí a Caroline Treger vai perguntar, a psicóloga, será que eu estou no Vale dos Suicidas? Por quê? O condicionamento espírita, mas não, ela estava no fundo do poço mesmo, e ali daqui a pouco alguns espíritos chegaram para resgatá-la, porque era uma jovem, não sabia o que estava fazendo, não tinha conhecimento pleno de causa, né? Então as provas tendem a se repetir, por exemplo, o caso Feliciano, lá no livro O Seu Inferno, ele quebrou, enforcou-se, só quatro meses depois a sua firma recuperou, e era a quarta vez que se suicidava. Será que ele foi quatro vezes para o Vale dos Suicidas? Será que ele não reencarnou quatro vezes como idiota? Não, pessoal, não nasceu com idiotia. Tem um caso também de um menino cego, surdo, sem braços, que havia se suicidado cerca de dez vezes, e os médicos querem amputar as pernas, e a mãe vai, desesperada, conversar com Chico, e Emmanuel fala, ela aceite a orientação dos nossos irmãos médicos, porque ele já tentou o suicídio dez vezes em vidas passadas, e ele já descobriu lá um rio, e ele vai tentar se atirar no rio para cometer o suicídio de uma vez, e ele pediu para ser internado no corpo que ele não pudesse cometer o suicídio. Então, será que dez vezes esse homem foi para o Vale dos Suicidas? Dez vezes esse homem nasceu como idiota? Não, não nasceu como idiota. Então, vamos ter essa consciência que nem todo mundo vem trazer a sequela tão grave. Ele trouxe sequelas graves, por quê? Porque foram várias vezes, não é? Então, tem tudo isso elevado, está certo? Vou correr um pouquinho aqui por causa do nosso horário. No livro O Suicídio no Pinga-Fogo de Saulo Gomes tem um momento muito importante, vamos ler aqui? Olha que coisa importante a gente receber crianças doentes, crianças com problemas mentais e físicos. O Chico está comentando, quando cometemos o suicídio, quando perpetramos o homicídio conscientemente, olha aí a consciência, nós dilapidamos em nós mesmos determinadas estruturas do nosso corpo espiritual. Passamos, então, a condição de criaturas claramente alienadas do ponto de vista do equilíbrio mental na vida próxima. Sem o corpo, somos hospitalizados em cidades e colônias do mundo espiritual. Vai, não ia para o Vale do Suicido? Não, o Chico está dizendo que vai para cidades e colônias do mundo espiritual. Vejam que não é uma regra, está certo? Então, não vamos generalizar. Não, todo mundo vai, não, não vai todo mundo. Vai, alguns vão para regiões abissais, sem dúvida, é pior. E colônias do mundo espiritual pela benemerência de nosso Senhor Jesus Cristo através dos seus mensageiros como verdadeiros doentes mentais em estado grave. E tão somente o regresso ao corpo físico, ou seja, somente a reencarnação, então a importância de receber esses espíritos como os filhos e não abortá-los como a gente quer abortar os anencefalos. Hoje, o Supremo já rasgou a Constituição e o Código Penal e legislou dizendo que lá também pode abortar no caso de Anencefra, isso não pode. Pode operar em nós, isto é, facultar-nos a possibilidade da reestruturação daqueles mesmos implementos do corpo espiritual que nós destruímos. Muitas vezes, a idiotia não é senão um processo de internação que solicitamos por nós mesmos com as nossas necessidades para que venhamos a entrar num período de autotratamento intensivo. Deus nos criou para a harmonia, para a felicidade. Agora, nós criamos o mecanismo do sofrimento, da expiação em nós mesmos. O inferno reside em nossa própria mente. Quando nós infernizamos a nossa vida, quando entramos no processo de culpa intensiva, olha o problema da culpa, a principal tomada para a obsessão espiritual diz Manuel Flamengo de Miranda por Divaldo, absoluto, conscientemente nós tragramos nossa vida cerebral ou nosso mundo mental. Nós obstruímos os canais do equilíbrio, perdemos a conexão com aqueles que são os benfeitores máximos da nossa vida e eles mesmos por amor a nós nos ajudam nos colocando em braços de mães maravilhosas, de pais abenegadíssimos que nos ajudam em nossa própria reestruturação. Muitas vezes ouvi amigos com muita experiência da vida indicando a eutanásia para os casos de idiotia, mas em nome de Jesus nunca devemos fazer isso, o Espiritismo é contra a eutanásia, é contra também a distanásia, não é? Os médicos espíritas também não são a favor de prolongar indefinidamente a vida, defendem a horto-eutanásia, não é? No sentido espírita da palavra. Amar sempre os nossos filhos, os nossos descendentes que estejam nesta condição e tanto quanto possível ampará-los quando eles estejam desprovidos de lá, adotá-los. Que grande caridade é essa adotar essas crianças abandonadas, é uma bênção amparar alguém, amparar alguém como esses nossos irmãos que estão em condições assim tão dolorosas, porque amanhã eles serão também nossos benfeitores, bem-aventurados, felizes aqueles que puderem estender o coração e as mãos para as criancinhas que nascem nessa condição. Então, como aquele Espírito vai ser grato? Como os Espíritos familiares, aquele Espírito vão ser muito grátis a nós, ajudando, orando por nós, nos levando para condições melhores. E será que é Deus que castiga? Na mensagem Pensar, André Luiz vai dizer que Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimenta com relação a Deus. A gente não compreende a misericórdia infinita do nosso Pai e como a gente programa a nossa reencarnação, como a lei de Deus está na consciência, a consciência de culpa nos leva muitas vezes a sofrimentos, muitas vezes até desnecessários, talvez, não é? Divaldo também nos esclarece como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância. Eu acrescento como pode o mais sublime amor castigar a simplicidade. Deus não pune, Deus não castiga, Deus ama, meus amigos. Ele jamais desampara. Todos nós receberemos ajuda, como sabemos no livro Minha Origem Suíça e de muitos outros, que há trabalhadores, comandados por Maria de Nazaré, amparando a todos aqueles que cometeram o suicídio, além de nós mesmos, as mães, os parentes, e íamos ajudar também aqueles entes queridos, mas muitas vezes eles não conseguem perceber, porque o seu estado mental está muito atrapalhadinho, não é? Então, já vimos aqui, não é, que foi, como é que foi o caso do Camilo Cândido Botelho, a gente não sabe quantos suicídios ele fez antes. Talvez não tenha sido a primeira vez, a pessoa normalmente tem essa tendência em várias vidas. o Mário Sobral, o Mário Sobral nasce sem as mãos, né? É um bebezinho que nasce sem as mãos, inclusive com problemas respiratórios, porque ele se enforca e ele sufocou, asfixiou Eulina, sua amante, que ele acaba sofrendo muito por causa do sentimento de culpa que ele ficou, ele ficou no mundo espiritual dizendo, eu não mereço ter as mãos, essas mãos mataram Eulina, essas mãos, aí ele acaba perdendo a forma perespiritual das mãos e reencarna sem as mãos. Olha que coisa curiosa. E quem vai ampará-lo? Uma mãezinha muito pobre, uma prostituta, e ela desencarna e a outra filha mais velha vai ficar tomando conta dele. E quem é a filha? Eulina. Eulina veio para amparar ele que havia sofrido tanto por causa dela. O caso da Anaí Franco também, de Divaldo. Divaldo quase cometeu suicídio quando a jovem, adolescente, foi demitido do emprego e ele vai buscar o elevador Lacerda em Salvador para tentar o suicídio. E graças a Deus sua irmã aparece que era uma suicida, Anaí Franco, e salva daquele momento difícil na sua vida também. Então vamos lá. Dicas para a família ter prevenção. Então, ver os sintomas, normalmente fala, ameaça, chama atenção. Normalmente não é chantagem não, pessoal. E está chamando atenção, quer chamar atenção? É porque precisa de atenção. Tem alguma coisa errada. Vamos olhar para os nossos filhos melhor, não é? Saber que tem depressão até em crianças, isolamento, desilusões amorosas. Então, como é que a gente faz para prevenir? Educação moral e religiosa levar para a evangelização infantil. É a melhor maneira de evitar dependência química, tem pesquisas científicas mostrando isso, que é a pessoa ter tido uma educação religiosa na sua infância. Católica, protestante, mas precisa ter, tá? Leituras edificantes, evangelização infantil, homocidade, trabalho voluntário, evangelho não lá, psicoterapia, buscar o CVV. E para a família, o que é que a família, um ente querido desencarnou pelo suicídio. Qual a melhor coisa para fazer? Pessoal, qual era o principal conselho de Chico Xavier para as famílias? Caridade. Vá ajudar outras crianças. Vá fazer o bem. Porque, quando a gente faz o bem, a gente conquista méritos no mundo espiritual. É como no livro Nosso Lar. Dona Laura, a mãe de Lízias, aquele enfermeiro que ampara André, ele vai dizer assim, André, muitos podem pedir, mas poucos podem rogar. E ele não entende, não é a mesma coisa pedir e rogar? Não. Pedir é somente abrir a boca e fazer um pedido. Mas rogar é para aqueles que tiveram, trabalharam tanto no bem, que tem direito a seus pedidos serem atendidos pelos espíritos superiores. E a mãe de André Luiz, é um espírito tão nobre, o que ela vai fazer? Ela mobiliza o ministro de Nosso Lar. Ela mobiliza o ministro Clarencio. Ele vai resgatar André Luiz no umbral. Olha a importância de fazer o bem aqui na Terra. Por isso, a principal recomendação para a família, façam caridade. Ajudem outras pessoas. Venham trabalhar na Casa Espírita. Seja voluntário aqui na casa, que é onde talvez seja mais necessitado também. E uma grande caridade que a gente pode fazer. Buscar ajuda especializada, se está com depressão, é muito comum ter depressão. Evitar a culpa, que leva a auto-obsessão. O luto, vivenciar o luto, tem que chorar mesmo, pessoal. E normalmente a gente começa com rebeldia, a negação até a depressão. E o que é que o nosso ente querido mais deseja? Deseja ver a gente feliz. Porque o espírito fora do corpo é mais impressionável. Então, ele recebe muito os nossos pensamentos. A gente tem que cuidar desses pensamentos. Porque, às vezes, a família fica tão arrasada, achando que o ente querido está sofrendo tanto que prejudica o ente querido. Então, a importância é de buscar a gente cuidar dos nossos pensamentos. Preces, radiações, o evangelho no lar. Trabalhar na reunião mediúnica. No livro Memória de um Suicida, a Ivone nos esclarece que é uma grande caridade a gente trabalhar em reuniões mediúnicas para atender os suicidas, como está acontecendo aqui ao lado. Nossos entes queridos, aqueles espíritos que foram trazidos para cá, estão sendo atendidos ali para receber nos fluidos do médium, aquele choque inímico ajuda eles a despertarem daquelas cristalizações do pensamento e eles poderem ser melhor amparados no mundo espiritual. Tem casos de suicídio tão grave que uma pessoa só melhora com uma reunião mediúnica. Olha a importância de trabalhar com médium e como conquistam méritos esses médiums que trabalham com suicidas. Como eles fazem o bem e merecem ser ajudados também. Então, falar aqui, trabalhar com médium, ajudar no CVV, o número nacional agora é 188, conseguir uma ligação gratuita, ajudar a reencarnação, defender a vida contra o aborto, o aborto dos anencefalos, a eutanásia, o suicídio, praticar o bem também para prevenir obsessões. A gente sabe que a melhor maneira é a prática do bem de afastar os maus espíritos, diz o livro dos médiums. E para a gente ir para o nosso concluindo, a gente lembrar, pessoal, da importância de divulgar o Espiritismo. Emmanuel fala, o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, quantos suicídios a gente podia evitar divulgando o Espiritismo? O Luiz Rurivas, aquele autor do Meu Pequeno Evangelho, a Turma da Mônica, etc., que tem livros espíritas infantis e para adolescentes, ele fala, Nazareno, a gente faz tanta reunião mediúnica para atender os suicidas, é importante fazer, mas não seria muito melhor prevenir o suicídio divulgando melhor o Espiritismo? Ajudando as nossas casas espíritas que não têm dinheiro, não tem como fazer uma boa divulgação. Ajudar a nossa federativa, aqui é a do DF, que é afiliada à Federação Brasileira, eu colaboro com essas instituições, vamos colaborar também, até registrar aqui a presença da nossa querida Iracema Almeida, conterrânea amiga, que trabalhou comigo na época, lá na Federação Espírito DF, na época que eu também dei uma colaboração mais presente lá, tá? Então vejam a importância da gente divulgar, quantos abortos a gente ia evitar, quantos crimes, corrupção, você está revoltado com a corrupção? Divulga o Espiritismo, porque se as pessoas realmente acreditassem na lei de causa e efeito, que existe vida após a vida, eles não cometeriam tantos crimes. Quantas pessoas sofrendo com a mediunidade torturada, vendo o Espírito tomando remédios pesados, internados em hospitais psiquiátricos, eu conheço palestrante espírita que viveu dez anos internado no nosso top psiquiátrico. E era só obsessão no caso dele, não era doença, tem doenças também, tá? Kardec recomenda a gente se associar à nossa casa espírita, está lá, Sociedade Parisiense Todos Espíritas, tinha uma cota de 24 francos por ano, a gente colaborar com a nossa casa espírita, né? Os que não tinham direito a voto pagavam 20 francos, e para você entrar tinha uma joia, tinha uma matrícula, você pagava 10 francos, eu não sei quanto é esse valor hoje, mas também os trabalhos sociais eram muito pequenos que eles faziam, era mais para pagar o aluguel, mas então é doutrinário a gente ser sócio da nossa casa espírita, não é? Se ele precisar pagar, não vai para o SPC, se ele precisar ficar parar um tempo, pode parar, mas é importante a gente colaborar, né? Vamos colaborar com a nossa casa espírita também. E lembrar do nosso grande mestre, desse Cristo, dessa mais elevada hierarquia entre os Espíritos puros, Jesus não é só nosso modelo e guia, ele é o formador do planeta Terra, diz o Espírito Humano no livro A Caminha da Luz. Na revista Espírita, ele é um Messias, um Cristo, é a mais elevada de todos os Espíritos. Então, o que é que ele nos ensina? Porque muito amor, seus pecados foram perdoados. Fala que a caridade cobra a multidão de pecados. Conta-nos a parábola do filho pródigo, que a mais bela de todas é a que mais se aplica ao caso dos irmãos suicidas. Ele vai dizer, não é? Que há mais alegria no rei dos céus quando o pecador retorna do que quando chegam noventa e nove justos e dá a certeza nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Ele não vai perder nenhuma. Ele está ao nosso lado. Ele garante. Ele vai dizer que receberemos em cento por tudo aquilo que renunciamos na Terra por amor dele, o do Evangelho, desde agora, com perseguições e no porvir a vida eterna. Vai dizer também, aqui eu já li, não é? Que não vai dar tempo de comentar. e ele nos convida ao final dizendo, não está escrito Vós sois Deuses? Está lá no Salmo 82. Vós sois Deuses, filhos do Altíssimo, todos vós. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Então, a gente vai ler um poema, pode ser a nossa prece o poema de os avisos, tem uns avisos também, tá? Então, a nossa amiga Gilson vai colocar um fundo musical, ela estava nos harmonizando e amparando desde o início e a gente vai ler o poema Ave Maria do Espírito Amor Ornelas pela psicografia de Chico Scheider e vier do livro Parnasso de Alentúmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Lembrar dessa grande mãe da humanidade, rogar a ela e agradecer pela sua missão que continua até hoje velando por tantos entes queridos e pessoas necessitadas. Ave Maria, Senhora, do amor que ampare e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampare e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Então a gente agradece a presença de todos vocês e diz que quem tiver interesse está lá fora, o nosso material de divulgação da doutrina espírita. Tem boxes com quatro DVDs, doze palestras cada um, vários temas, são mais de cem temas lá, inclusive sobre depressão e alegria de ver, para você levar para aquele adquirido, para aquele colega de trabalho, para aquele familiar. Tem também eles em CDZ de MP3, toda a renda vai ser revetida para casa aqui hoje, pode pagar com cartão de crédito, a maquininha da livraria está aqui, a livraria também está aberta, você pode conferir alguma daquelas obras que a gente citou e se preferir também tem em pendrive agora, como está chique agora, tem uns pendrives correspondentes aos vários MP3, estão dez ou doze MP3 diferentes, tem uns pendrives também e tem um DVD de MP3 contendo cem palestras para você ouvir, também tem um pendrive com cem palestras, vocês levam uma coleção completa e mais atualizada das nossas palestras também, lembrando que elas se encontram também no Youtube, é só procurar Nazareno Feitosa, você pode indicar também pelo Youtube para alguém que está distante sobretudo, tem alguém aqui que não é espírita, alguém que não conhece o Espiritismo, alguém que ainda não conhece, ia ganhar um livrinho, mas se não tem lá fora, se você quiser levar para algum amigo que não conhece a doutrina, é uma das obras que eu gosto de indicar, tá bom? Chama nós o mundo espiritual da Sarano Ziaimem, tá bom?